O que é que é que a pedra atrapalhou, não? O que é que é que a pedra atrapalhou? O que é que a pedra atrapalhou? Oh, oh, já tá anoitecendo, bicho? Pra onde? Pra que lado? Não sei, eu tô perdido, eu não lembro de ter passado nessa trilha aqui, ó. Oh, mas pra cá? Tô perdido, não, sempre pra trilha, não. Oh, cara, vai, 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 seguinte, vai pra lá, vai pra lá, ó, vai lá, vai lá, eu vou... tá por aqui. Vai lá. Brina. Agora gasolina, roda gasolina. Bota. Oh, o passei. Polícia! 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 A CIDADE NO BRASIL